O que é o Chefe Skeleton Lords? Nesse início são apenas 3 caveiras Então mate essas 3 caveiras Como eu fiz, matei a primeira Vou afastar, recuperar o meu life Segurando a arma com as duas mãos Pra tirar mais life, tirar o máximo de life possível Agora eu vou partir pra cima da segunda Poucos ataques Morreu a segunda caveira Agora só falta mais uma Mas vão começar a aparecer várias outras caveiras Como vocês estão vendo Concentre-se na maior No Chefe Então matando essa Você precisa agora acabar com todas as outras caveiras Esse é o Chefe Não vai vir mais nenhuma caveira gigante Ou algo do gênero Eu pensei que ia aparecer mais uma caveira gigante Ou outro monstro Mas não O Chefe são essas caveiras restantes Agora é preciso matá-las Eu continuo com a mesma estratégia A espada nas suas mãos Matando Mas sempre correndo em círculos Porque elas não são rápidas Elas te acompanham Mas elas não chegam até você Então corra em volta do cenário Faça o círculo Recupere o seu life Mate aos poucos Não dê uma de rambo Não tente entrar no meio Porque elas vão te acertar várias vezes Você vai morrer rapidamente Tente sempre ficar correndo em círculos Essa também é uma outra estratégia Matar essas caveiras em forma de roda primeiro Porque elas enchem o saco Elas te acertam várias vezes E o esquema é fazer isso que eu vou fazer Fique atrás do desse pilar Chame a atenção Ela vai vir Você vai e mata a caveira em forma de círculo Faça isso e mate todas as caveiras em forma de círculo primeiro A luta vai ficar bem mais fácil Daí é só acabar com os restantes das caveiras O que não vai ser muito difícil Mas é isso Muito obrigado a todos que assistiram Por favor não deixem de avaliar o vídeo Clique no like Clique no gostei Fazendo isso vocês ajudam O vídeo a ser divulgado E o canal a crescer Então por favor ajudem na divulgação Clique no like Clique no gostei E também faça parte da comunidade Amigos do Charles No Facebook A comunidade aqui do canal Por favor faça parte Se você já faz parte Muito obrigado Me siga no Twitter Arroba Charles Bronson Esse é o meu Twitter Os links estão na descrição do vídeo Tanto para o Facebook Quanto para o Twitter Mas é isso Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Peace E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL